Música nova em Amarcelo, essa é pra machucar no coração, escuta aí ó, vambora em Nivey! A gente tava dando certo até você decidir Saí dizer que tudo virou rotina E que você não tava mais no clima Que o lance tava desgastado, eu não posso mentir Eu tô do reservado e você só pro crime Você no álcool e eu no regime Hoje tu sente falta do nosso showzinho Entre quatro paredes eu não sou mocinho Se arrependeu das bestenas que cê fez E agora eu tô sem clima pra voltar pra ex Todo mal que cê fez Vai provar um por vez E agora eu tô de love, love Novo e sem clima pra ex Todo mal que cê fez Vai provar um por vez E agora eu tô de love, love Novo e sem clima pra ex Agora cê perdeu de vez Hoje tu sente falta do nosso showzinho Entre quatro paredes eu não sou mocinho Se arrependeu das besteiras que cê fez E agora eu tô sem clima pra voltar pra ex Todo mal que cê fez Vai provar um por vez E agora eu tô de love, love Novo e sem clima pra ex Todo mal que cê fez Vai provar um por vez E agora eu tô de love, love Novo e sem clima pra ex Todo mal que cê fez Vai provar um por vez E agora eu tô de love, love Novo e sem clima pra ex Todo mal que cê fez Vai provar um por vez E agora eu tô de love, love Novo e sem clima pra ex Agora cê perdeu de vez Agora cê perdeu de vez Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana o seu feed, não erro Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas, decadas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negra não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negra não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas, decadas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negra não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Negra não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Isso é verdade, hein? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado O nome do maestro É ND Natan Teclas Por muitas vezes proibiu meu coração Te me entregaram a paixão E a vida me ensina devagar Só amando o que se aprende a amar E a vida me trouxe você E ensinou que o homem deve crescer Entender o sentido de amar você E viver em sentido de amar você Oh, vida tem uma chance Pra eu me arrepender Reviver o romance Só eu e você Você é minha poesia Não dá pra esquecer É o meu conto de fadas Eu amo você Eu amo você E a vida me trouxe você E ensinou que o homem deve crescer E entender o sentido de amar você E viver em sentido de amar você E a vida me trouxe você E ju 예 E a vida me trouxe você E a vida me ouvir amplified E a vida aumenta E a vida me trouxe você E a minha jovem E a vida me trouxe você E cria? Oh vida tem uma chance De eu me arrepender Reviver o romance Sou eu e você Você é minha poesia Não dá pra esconder É o meu conto de fadas Eu amo você Já faz uns dias que você pediu um tempo Já faz uns dias que você não fala nada Sobre o nosso relacionamento Essa demora tá me corroendo por dentro Fala comigo e a rotina ainda não mudou Só que tem um problema que pra mim é o pior Ela já parou de me chamar de meu amor Mas minha esperança só acabou Depois do que eu ouvi na rua E pela boca de uma amiga sua Aquele é o ex dela O cara que ela deixou Tô apaixonado por ela Fui enganado por ela Aquele é o ex dela Pra quem ela jurou amor E deixou na trela Só que tem um problema que pra mim é o ex dela Só que tem um problema que pra mim é o ex dela Bora meu parceiro Aquele é o ex dela Aquele é o ex dela Pra quem ela jurou amor Pra quem ela jurou amor E deixou na trela O destino deve estar nos olhando Aquele é o ex dela Aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Recepcionado Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo Por apontarmos tanto os nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo A gente estragou tudo Por apontarmos tanto os nossos erros E os erros E os erros Vão sempre estar aqui Não foi amor E o que faltou Foi o que então? Foi o que então? Não me pergunte não Não me pergunte não O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Eu tentei Juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu é minha mulher Se tudo tem um tempo O nosso chega Aliança num dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Estorando Estorando Essa daqui é pra tocar em todos os paredões Afonso Paredinha Com pin de aço Paredinha De mochada De mochada E clube Que tsunami Estorou Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu é minha mulher Se tudo tem um tempo O nosso chegou Aliança num dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Bora meu parceiro Da Irã Express Ariel e Nutri Tamo junto Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Essa daqui O oferecimento de Ibira Online E da Telecom Tamo junto É bem assim, ó Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora A gente se beijar agora Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto